Oi pessoal, tudo bem? Eu queria fazer um convite para vocês. Dia 18 de junho acontece o Campeonato Mundial Naba, lá em Natal. Eu gostaria de contar com a presença de vocês, mas quem não puder estar lá pessoalmente vai ser transmitido ao vivo pelo site vidaculturismo.com.br. Não percam, vai ser um evento maravilhoso e eu conto com a presença de vocês ao vivo ou online. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri